Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Apenas honrar, que cê ganhou, cê tapar, cê perdeu, cê tapou, entendeu? Quem começa? No rap que começa, a Magno responde, a pergunta é uma só Quem quer batalha cavernosa, cremosa, crocante e grita o quê? Não, 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 não Não, 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 não Na moral, geral, a mão pra cima Geral, não é metade das pessoas, não Pra todas as minas firmes e pra todos que aguardam a peste, diga zona SQ, SQ Pra todas as minas firmes e pra todos que aguardam a peste, diga zona SQ, SQ O, 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 o Caralho, 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 caralho Satisfação Yeah, yeah Hoje eu vim fazer freestyle, mas mantém a disciplina É melhor você sair da pista, que hoje eu vou passar por cima Sempre que eu rimo, eu tô na batida Não importa se é a primeira, porque é a batalha da minha vida Então eu já vou tirar ela, pois Você começou e agora é um ramela Não vai me atropelar, porque teu verso é faia Eu sou o Z-Bolt, você não, e nós não tá na mesma raia Verdade, porque do rap é cruel Sua raia já tá no samba, meu talento brilha no céu Eu tô fazendo rima, minha vida é um teste Você tá na pista, eu sou Beatles, na faixa de pedestre Só vai ser atropelado, igual falou que ia fazer comigo no improvisado Eu não entendi, por isso nós já tá na raça Hoje você falou do céu, que eu vou mandar tua carcaça Pode mandar meu carcaça, se identifica Manda minha carcaça, porque eu sei que a alma fica Meu talento é aquele que a madruga inverna Porque eu tô fazendo rima pra minha história ser eterna E nós levanta e abaixa Você não entendeu que cupid nós já encaixa É assim, por isso que seu ciclo se encerra A carcaça é no céu, a alma debaixo da terra Tudo bem, eu faço rima improvisado Manda pra sete palmos pra combinar com sete pecados Eu faço rima, eu tenho as minhas razões Tô buscando na minha rima meus oitavos e meus perdões Sete pecados, cê fala besta Pra ganhar precisa de sete rima Que é melhor que essa, sem maldade Então cê sabe, mano, vem com calma Que depois eu ganho um grito Cê sete, bate de palma Certeza, bate de palma, vamos free Porque todo o meu inimigo tá de pé pra me aplaudir Cê sabe que eu faço a minha rima e sou fiéis Rima boa, não tenho sete, meu talento é nota dez Mas eu não sou seu inimigo Eu só sou um soldado aqui na zona de conflito Cê não entendeu que agora é tipo no preço fixo Você veio de vítima e eu de assassino Barulho pra esse round, yeah! Tá ligado? Minha família já mandam salvo na primeira batalha Dorme não, tio Gostou da rima faz barulho, entendeu? Entendeu? Vamos lá Barulho, quem gostou das imagens do rap Barulho, quem gostou das imagens de Magnus Pra confirmar do rap Magno do rap pra próxima fase mas é muito válido pro Magno família